Música Tá tudo bem, achei que sempre foi assim Nada pra sentir, te espero outro dia E eu quero te ligar, eu quero o óleo pra beber Algo pra encher, algo que eu possa quebrar Sempre, não tem que ser, o meu pai e o teu Eu quero te ligar, eu quero te ligar 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 Se a criança acabou, melhor ligar sua TV Quando ela não está, quando ela nunca vai perder Pode chegar seu pai sim, vem me dar perto de mim E eu acho que não é bom, eu não sei mais se sim Se a criança, não sei se sim, vem me dar perto de mim Eu não sei se sim, vem me dar perto de mim Se a criança, não sei se sim, vem me dar perto de mim E eu não sei se sim, vem me dar perto de mim Então, eu não sei se sim, vem me dar perto de mim Eu não sei se sim, vem me dar perto de mim Eu não sei se sim, vem me dar perto de mim Eu fui que se entende, eu nem sei para mim Aplausos